Já vai pro Sertão, vai pro Caderi, pro Brejo, você aqui de João Pessoa, passa na Uri. Ah, você tá vindo do Sertão pra cá? Procura a Uri, porque tem condições imperdíveis pra você aí. Tô falando da Uri Autopeças, vai lá. Não vai ficar no prego na estrada, não vai ficar, porque aqui na Uri tem muita promoção pra você. Não esqueça, a Uri Autopeças, pensou em peças, tem tudo, os meninos prontos pra te atender. Porque telefone já tá liberado pra você, 3255-700 e 3255-7002. Vem pra cá, faz aquela revisão de rotina e na estrada não vai ficar. Liga pra cá, 3255-700, 3255-7002. Tem revisão, tem bateria, tem troca de óleo, tem amortecedor, tem tudo pro motor. Então, ó, na estrada pegou, na Uri passou e vem pra cá. Pensou em peças, lembra da Uri Autopeças? Ela é bonito, né? Tô falando da Uri Autopeças, pensou em peças, lembra da Uri Autopeças, tá? Principal dos bancários tem a Uri Autopeças ali, na principal dos bancários, como também lá em Bahia. Vizinho, do lado da BR-230 lá em Bahia, tem a Uri Autopeças, tem tudo pro seu carro. Tem um disco que entrega 3255-700, 3255-7002, pensou em peças, lembra? A Uri Autopeças, deixa aí, porque Flavinho, Flavinho tá me chamando, Flavinho!